GTA Online não entra. Como resolver os erros de conexão do GTA Online no PC? Você vai verificar a disponibilidade dos serviços da Rockstar para o seu sistema. Então você tem que ver aqui se o game que você está jogando, ele suporta aí os serviços da Rockstar. Tem os requisitos mínimos para rodar, para não dar esses problemas. Você pode, pessoal, reiniciar o seu PC, beleza? Antes de aplicar qualquer dica prática, tente reiniciar o PC, depois tente acessar aí a plataforma da Steam ou da Epic Games, a plataforma que você acessa aí o jogo, para ver se você vai conseguir reiniciar no PC. Se não, você tem que verificar aqui a conexão com a internet para ver se o problema não é na sua conexão, certo? Uma dica é você fazer o seguinte, você clica aqui, se você estiver acessando para o Wi-Fi, você clica aqui no íconezinho no canto inferior direito da sua tela e desconecte. Depois conecte o Wi-Fi e tente acessar aí para ver se você vai conseguir, beleza? Porque às vezes o problema pode ser na conexão. É legal também você fazer o seguinte, pessoal, você verificar aí a velocidade da sua rede. Um site que eu sempre indico para você ver aí se o problema não é referente à sua rede, você vir aqui no Speed Test e ver aí a velocidade, tá? Ver como é que está o download, o upload aí e o pin, porque isso interfere diretamente no desempenho do jogo, beleza? Uma dica legal e prática que você... É bom você fazer também referente à internet, à conexão Wi-Fi, enfim, tire por 10 segundos o mode da tomada ou o próprio aparelho de conexão, que é isso que está aparecendo na tela para você, desconecte por 10 segundos. Depois de passar esse tempo, você conecte, espera a conexão ou a internet reestabelecer no seu PC ou notebook e depois tente acessar o jogo aí. Uma dica legal e não menos importante é você vir aqui numa loja de pesquisa, digitar para o painel de controles, adigite o painel de controle. Pesquisou, apareceu essa telinha aqui? Em alguns casos pode aparecer assim para você, ó, categoria. Você vir aqui, ó, exibir, coloque ícones grandes. Agora você vai pressionar aqui, ó, central de rede e compartilhamento. Selecionei essa opção e dê dois cliques aqui na conexão, tá? Tipo de acesso aí, tem uma conexão aí no seu PC, seja Wi-Fi ou pelo cabo. Você vai dar dois cliques na conexão aí. Ou vir aqui em alterar as configurações do adaptador, pode ser por aqui também. Clique em propriedades e agora você vai procurar aqui, nessas conexões aqui, utilizáveis, a opção aqui, ó, protocolo IP versão 4. Vai dar dois cliques. No seu PC, na propriedade aqui do protocolo versão 4, pode estar aqui, ó, obter o endereço dos servidores IP automático, tá? Pode estar marcada essa opção. Você clica aqui em usar os seguintes endereços de servidor DNS. E aqui no preferencial, você vai colocar esse aqui, ó, 8.8.8.8 embaixo, você coloca 8.8. Tá na alternativa, agora você coloca 8.4.4.8. Ou se esse DNS do Google aqui não der certo, você pode colocar o seguinte, você pode colocar assim, ó, 1.1.1.1.1, que é um DNS alternativo e bem seguro também. 1.0.0.1, tá? E salva. Mas a princípio, você utiliza aí o do Google, que é o primeiro no caso, certo? Aí você vai dar um OK, dá um OK aqui nessa janela novamente, pode fechar aqui, fechar aqui e reinicie o seu computador. Reiniciou o computador, depois você entra aí na Epic Games ou na Steam e tente acessar GTA Online. Pessoal, posso dizer também que o seu PC, ele seja, não seja um PC com desempenho tão grande, para poder rodar o game liso. Então, vou dar umas dicas de otimização, para facilitar aí para vocês, para evitar lags, travamentos, bugs e até mesmo, de você abrir o jogo aí no seu PC. Se for problema de conexão, as dicas anteriores podem te ajudar. E se for de desempenho, vamos usar agora as dicas práticas para te ajudar a rodar o jogo liso, sem qualquer outro problema referente a isso. Pessoal, a primeira dica que eu sempre dou aqui é você, novamente, clicar aqui na lupa de pesquisa e digitar por painel de controle. Aqui, agora, você vai acessar aqui opções de energia. Antes de mostrar para vocês aqui o que você vai fazer, você vai pesquisar aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Clique aqui na lupa de pesquisa e digite para o gerenciador de tarefas. Tem um dispositivo, você vai clicar aqui embaixo, gerenciador de tarefas. Digite aí, gerenciador de tarefas, pessoal, aqui no desempenho, eu já até ativei, quer dizer, não está ativada essa opção. Observe aqui na velocidade do processador, que ele está rodando nessa velocidade aqui. Então, se a gente conseguir aumentar essa velocidade, o jogo vai rodar mais liso, mais fluido, sem travamentos, ok? Então, observe aqui que está 1.40, ok? Então, vamos para aumentar essa velocidade fazendo o seguinte, vou minimizar aqui, não vou fechar essa tela, ou aqui, vou botar aqui nas opções de energia. E aqui, pessoal, você vai colocar aqui em autodesempenho, se tiver essa opção, você já muda, tá? E se não tiver, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em criar um plano de energia, vai clicar nessa opção. E depois, você vai colocar aqui, selecionar autodesempenho. Aqui, você pode personalizar o nome, pode colocar aí, tá? Coloca o nome do plano autodesempenho, clique em avançar. E prontinho, você acaba de criar um novo plano. Aqui, em desligar o vídeo, você coloca nunca, e também aqui, nunca, certo? Clique em criar. E aqui, pessoal, você vai deixar marcada essa opção, autodesempenho. Observe agora lá no gerenciador de tarefas, que a velocidade do processador, ela mudou. Basicamente, ela duplicou. E isso aqui faz com que o seu PC, ele rode de modo mais fluido. Aqui, o gráfico até cresceu, tá vendo? E aqui, pessoal, nem precisa, nem você fechar aí o gerenciador de tarefas, que a próxima dica está relacionada ao gerenciador. É você fechar aplicativos que não estão rodando, ou melhor, que estão rodando em segundo plano, e que isso ocupa muito aí a memória e o desempenho do seu PC pra rodar o jogo liso também. Então, você fecha aqui, por exemplo, alguns aplicativos que você não está utilizando. Feche todos, tá? Pra fechar, basta fazer o seguinte, você seleciona aqui, clica no botão esquerdo do mouse, depois no botão direito e clica em finalizar. Ou você seleciona aqui o programa que você deseja fechar, por exemplo. Selecionou, vem aqui em finalizar tarefa. Bom, pessoal, a próxima dica é você fazer o seguinte, você vai clicar no botão do Windows no seu teclado, mais a letra R, tá? Clica em sequência, vai abrir o menu de executar, e depois você vai digitar o seguinte, digite temp. Acredito que essa dica você já ouviu em algum lugar, se não ouviu ou visualizou aí, você vai também aplicar essa dica. Digite temp, dê um OK. Clica em Ctrl A, eu selecione tudo, e depois delete. Se parecesse pop-up aqui, selecione fazer isso pra todos os itens, e clique em ignorar. E agora o temp, você vai colocar entre orcentagem, tá? Coloca entre orcentagem, dê um OK. São arquivos temporários, temporários, temporárias e inúteis. Dê um Ctrl A novamente, e delete. Marca a caixinha, dê um ignorar. Prefet. Clique em prefet, dê um OK. Se aparecer aqui, pra você confirmar, clique em continuar aí nesse pop-up que abriu. Novamente dê um Ctrl A, ou selecione tudo e dê um Excluir ou Delete. E uma outra dica, não menos interessante, pessoal, é você vir aqui na Epic Games, tá? No ícone da Epic Games ou da Steam, vai selecionar, clicar com o botão direito, e depois pressionar a opção Propriedades. Aqui, você vai pressionar agora Compatibilidade, vai marcar aqui, Executar Solução de Problemas de Compatibilidade, Se tiver algum problema de compatibilidade, você clica nessa opção. E em outra coisa que você vai fazer, é vir em modo de compatibilidade, marcar essa caixinha aqui, e colocar no Windows 8. Aqui você fazer a alteração, de repente, susto efeito com o Windows 8, mas tem outras opções aqui, se o Windows 8 não der certo. Aqui você marca, para executar sempre como administrador, dê um Aplicar, e dê um OK. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vem aqui na lupa de pesquisa, digite por Limpar, ou Limpeza de Disco, já até apareceu aqui para mim, Limpeza de Disco, aí você clica na primeira opção que aparecer aí, ele já vai fazer uma verificação automática, dos itens inúteis, que tem no seu PC, basta você selecionar todas as caixinhas aqui, depois clicar na opção Limpar Arquivos do Sistema. Fique tranquilo que não irá fazer a exclusão, ou remoção de arquivos importantes do seu PC, apenas os inúteis, pode ficar tranquilo. Selecione novamente todas as caixinhas, e marque, dê um OK agora. Clique em Excluir Arquivos, e agora é só aguardar, que isso vai fazer uma limpeza, e liberar bastante armazenamento, bastante memória do seu PC. Se você nunca fez isso, pode até demorar, então você espere terminar todo o processo, para deixar ele bem otimizado. Uma outra coisa, enquanto termina aqui, uma outra coisa que você pode fazer, é escrever ele por desfragmentação de disco, já até apareceu, desfragmentar, no meu caso aqui, eu tenho um programa baixado relacionado a isso, mas no seu caso, pode abrir uma outra opção, pode aparecer essa opção aqui, aí você vai selecionar o disco, a unidade principal do seu PC, depois vai clicar na opção de otimizar, ele vai fazer uma desfragmentação e otimização em seguida. Certo? Aí basta esperar essa porcentagem terminar aqui, você pode minimizar essa tela, e continuar usando o PC. Aqui no caso pessoal, é você fazer o seguinte, a próxima dica é você acessar a Epic Games, ou a Steam, no caso eu baixei GTA pela Steam, você vai clicar aqui em biblioteca, certo? E depois você vai clicar no jogo, seleciona aqui nos favoritos, e observe o que está desatualizado, precisa de atualização, então você vai clicar aí para atualizar, que às vezes esse pode ser o problema, de falta de atualização no jogo. Na Epic Games você vai procurar aí, a área certinha de atualização. Bom, estando aqui na plataforma da Steam, ou da Epic Games, onde você baixou aí o último caso, você tente desinstalar o jogo. Vem aqui, clica no botão direito aqui, no ícone do game, e depois gerenciar e desinstale. Assim que você desinstalar pessoal, vai aparecer novamente para você reinstalar, e você vem aqui, acessa novamente a Steam, clica aqui em biblioteca, vem no jogo, depois clique em instalar, ele vai reinstalar, beleza? De repente fazendo isso dá certo. Deixa eu logar aqui na Rockstar, para ver se tem alguma dica que eu posso dar para vocês aqui. E se o último caso você não conseguiu, pessoal, possa ser que seja uma estabilidade geral, no jogo aí, não tem a opção de esperar. Ou você pode entrar em contato com o suporte, pelo aqui para Steam, você consegue aqui, clique em suporte, ou na plataforma que você baixou o jogo aí, seja Epic. Ah pessoal, e pode ser também, que possa ser você usando algum aplicativo aí, diferente, se é que você me entende, para ultrapassear nos jogos, também pode interferir, beleza? Ou até mesmo algum vírus no seu sistema. então para isso você passa um antivírus aí, ou o antivírus do próprio Windows, que é esse aqui, vai passar um antivírus, pode ser o de terceiros aí, ou até mesmo essa ferramenta de remoção de software mal intencionada aqui do próprio, da própria Microsoft. Fique em continuar, depois escolha aqui, a Exame Rápido ou a Geral, ou se preferir, como eu disse, escolha um antivírus da sua preferência aí. E aí E aí E aí